Então, uma das coisas que a gente nunca procurou fazer é ficar contando lero-lero, ficar contando essas purpurinagens espiritualistas aí, né? Eu alimentando essas ilusões aí de que viver é uma coisinha super fácil, que amar é uma coisa super fácil, né? Tipo aquelas frasezinhas, né? Comece o seu dia com amor. Meu, cara, não existe isso, só existe a ideia disso. Quando você se aprofundou no processo de observação de si mesmo, de olhar a exata natureza que te move, que move suas atividades, que move suas relações, que move as circunstâncias que você está inserido, quando você olha mesmo a realidade, meu, não é fácil. Primeiro aceitar o tamanho da debilidade, o tamanho da dependência, o tamanho da intencionalidade autocentrada, e do tamanho das adulterações que você causou na própria realidade e na realidade de terceiros. Aí não dá mais, não tem como você ficar sustentando esse monte de frasezinha psicotrópica. O cara não toma psicotrópico, fica se narcotizando com essas frasezinhas, que enche o saco, né? Que a gente recebe toda hora aí, né, cara? Que, velho, é ilusório, né, cara? Isso é muito, muito bacaninha lá no início do processo, quando você não está vendo a realidade. Mas quando você quer ver mesmo a realidade, sabe, quando você chegou depois dos 40 anos de deserto aí, e que vê que tudo é deserto, certo? Deserto de amor, meu, deserto de liberdade, é deserto de felicidade, é deserto de real criatividade, é deserto de real comportamento ético, realmente integrativo, transpessoal, é um deserto. Quando você olha isso com muita propriedade, quando você olha para a natureza exata, até das instituições aonde você busca sair de si mesmo, e que percebe que as próprias instituições que prometem fazer você sair de si mesmo, elas mesmas estão fechadas em si mesmas, e também desconhecem o que é verdade, o que é realidade. Cara, quando você vê tudo isso, a primeira coisa, quando você percebe o falso de tudo, a primeira coisa que a mente faz é criar um pânico, um desespero, porque você vê que não tem saída, que tudo que você olha, você só percebe falso, porque é falso demais. Quando você percebe isso, fica muito difícil. E passar essa constatação de forma madura, não reativa, de forma passiva, olha, exige um grau de maturidade muito grande. você não se identificar com as próprias mentiras, com as próprias simulações suas, e também não se identificar com as mentiras e simulações do outro, de forma madura, passiva, não reativa, cara, tem que ter muita maturidade, muita maturidade, sabe, não entrar mais no canto da sereia, nem da própria mente, nem no canto da sereia poliânica dos outros, porque a maioria aí é uma sereia poliânica, não está lidando com a realidade, não está lidando com a realidade dos fatos. Se fosse verdade aquilo que o outro fala aqui sente, você sentiria, porque a verdade ela abarca, ela abrange. Não toca nada. Não toca. O mundo de simulação não toca aquele que já despertou. É. Pode enganar que está dormindo também. Quem despertou percebe o outro no sonho social compartilhado. E aí quando você percebe que você está vivendo dentro de um sonho, dentro de um sonho, você só acordou de um sonho, né? Pois é, mas ainda está vivendo mais um pesadelo do que um sonho. Então, precisa ficar bem claro isso. A gente, por mais que já falou, precisa ficar bem claro. Esse negócio de autoconhecimento não é melzinho na chupeta, não. Não é melzinho na chupeta. Você chegar ao ponto de perceber que tudo que está aí na nossa linguagem é o falso. A linguagem dos cristãos é aquele ponto que o cara chega e fala assim, olhei pelo mundo e vi que era tudo vaidade, vaidade... E aflição. E aflição. Quando você olha isso e vê assim que é só falso e limitação, meu, não é fácil. E aí você começa, inevitavelmente, a entrar nessa pergunta. Qual que é o sentido da existência? Não, tem que ter um sentido isso. Não pode ser que a existência seja só falso e limitação. Tem que ter um outro sentido. Então, tem que ter uma outra forma de sentir. Então, inevitavelmente, se você for sério, você vai chegar em uma pergunta... em três perguntinhas sérias, né, cara? Quem sou eu? Eu sou só isso mesmo? Não é possível? Eu sou só esse monte de limitação? Eu sou só esse monte de condicionamento? Esse saco de carne é limitado? Meu, se eu sou só isso, não é possível. Tem que ter uma outra qualidade de ser aqui. Tem que ter uma outra qualidade de sentir. Não é possível. Será que eu vou ter que me conformar com isso e empurrando isso até os fins dos dias? O mundo é só isso que eu estou percebendo aí? Esse monte de condicionamento que os condicionados políticos ficam toda hora trocando, ampliando os condicionamentos, que as estruturas sociais ficam ampliando os condicionamentos e as limitações, dificultando cada vez mais a livre expressão do ser que nós somos? Dificultando cada vez mais a possibilidade de viver em um estado de supremo bem-estar? Não, não pode ser só isso, a vida. E aí, uma outra pergunta importante, cara, para quem que eu acordei hoje? Para que que eu acordei hoje? Meu, não faz sentido eu acordar todos os dias simplesmente para alimentar uma débil pessoalidade com débeis necessidades criadas pela sociedade. Porque a sociedade cria um monte de coisa e um monte dela não tem mais como você escapar. Sabe? Você é obrigado a entrar também. Então, se não chegar nessas perguntinhas aí, a gente nunca vai descobrir nada diferente. Fica nisso daqui. E o difícil é tudo se mostra muito pequeno, muito limitado, muito demais, cada vez mais limitado, cada vez mais adulterado o sentido. Vem as coisas sociais, até as coisas sociais cada vez mais, mais para menos. você pega a arte, uma decadência fora do comum, em todos os sentidos, arte musical, em todos os sentidos. Por quê? Porque o próprio sistema não dá condições de poder apresentar a arte de uma maneira... Real. Real, qualitativa. Já duterou. Não interessa a arte, o que interessa é um entretenimento rápido. e lucrativo. E se a mídia falar que aquilo é arte, todo mundo acata. Isso foi uma porcaria. As coisas que eu vejo como arte moderna, a maioria me misericorda. Por quê? Porque está adulterada o estado de percepção. É muito pequeno o estado de percepção. Então, quando você amplia um pouco do estado de percepção da irreal realidade que é tida por realidade, e você faz isso através de um processo de conhecer a irrealidade dos seus sentimentos, a irrealidade das suas intencionalidades, das suas ações, cara, fica muito difícil. E fica muito difícil você ficar com os olhos abertos onde a grande maioria, e eles não têm culpa, isso é importante deixar claro. As pessoas não estão... As pessoas não escolher um estado de olho fechado. Elas simplesmente não tiveram ainda um choque que fala assim, não, para, você precisa se olhar. É, acorda. Cara, não dá mais para continuar assim. Quando eu tiver um baque desse, a pessoa vai continuar. E é o fogo você acordado percebendo que a maioria ao seu redor está vivendo isso, cara. Eles estão vivendo sonhos poliânicos. É. Eles estão vivendo sonhos poliânicos. Num esforço fora do comum de buscar por atividades que não deixem elas sentirem a realidade oca que elas vivenciam dentro de si mesmas. É, que não são, né? Um monte de boca vomitando um monte de coisa que não servem para nada. Fala, fala, fala sem nada a dizer, né? Como já dizia o poeta. E mesmo a gente olhando aqui para nós com a mesma intencionalidade, com a mesma boa vontade que a gente tem nesse processo, o que você tem para dizer é só o falso. É. Você não está mais se compactuando do falso, mas você também só apresenta o falso. Cara, ele me apresenta cadê o verdadeiro? Aí o outro olha para você e faz assim, cara, mas eu também não estou vendo felicidade. É para chegar nisso e só vendo o falso também. Certo. Eu só estou vendo que você não está fazendo as coisas que todo mundo está fazendo, mas eu não estou vendo livre a expressão do ser que é você. E tem que ter uma observação ferrenha. Tem que ter para comunicar, né? A coisa vai escalando isso aí. É o que tem de bom nesse processo. essa observação ela vai escalando. Porque senão você ainda fica amargo, fica ali aquela coisa, fica lá, ó, né? Não, é inevitável o observador ácido e melancólico. Essa oscilação a gente já tem até vários aulas sobre isso. Mas isso também passa. Porque chega um determinado momento e você fala, meu, não faz sentido eu me entregar nem para o observador ácido nem para o melancólico. Isso não significa que eu não vou perceber a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é não, somos um bando de adultos adulterados adulterantes. Alguns despertando para as suas adulterações. Os outros entrando cada vez mais de cabeça aceitando todo o modelo adulterante dessa sociedade que não cansa de produzir adulteração de percepção da realidade. Que não cansa não cansa de produzir desnecessárias necessidades que a falta de inteligência faz você aceitar como sendo algo necessário. E aí todo mundo pega e vamos lá, vamos se ferrar para obter tudo isso. não, vamos se ferrar não, vamos ferrar alguém para poder isso daí. Mas eles se ferram. Vamos ferrar alguém para a gente se ferrar o menos possível para poder conseguir isso. Porque a maioria fica presa eternamente nesses montes de carnê que vai juntando para poder obter o que o sistema diz que precisa. E aí vamos que vamos. E dá-lhe adulteração nessa aquisição, dá-lhe adulteração. Quando você abre o olho para isso dá um desespero porque você percebe que o sistema funciona assim. Então que não se trata de você sair das situações que você percebe como limitadas. Porque o sistema funciona assim e está todo mundo dentro do sistema. Então se você sair dessa situação que você está vendo como limitada agora e você vê limitada agora porque você não tem autossuficiência psicológica nem amor. Se tivesse autossuficiência psicológica e amor talvez você veria essas situações de uma forma completamente diferente. Mas como você mesmo não tem nem autossuficiência psicológica então ainda está fazendo exigência descabida do ambiente aí você acha que se você sair desse ambiente que está se mostrando insatisfatório a mente vem e fala que vai para ali que você vai se sentir satisfeito. Você se sente satisfeito em 10 minutos para daqui a pouco já começar a perceber é falso. Também. Porque você está dentro da estrutura e o ambiente também está dentro da própria estrutura. então não tem jeito a ambientação no sistema é dentro da estrutura. Se você realmente não sair 100% integralmente com todas as suas células cerebrais desse sistema de funcionamento desse sistema de pensar sentir e reagir cara vai continuar sentindo cada vez mais a limitação de expressão. Vai sentir cada vez mais a limitação do estado de bem-estar você vai perceber cada vez mais o jogo patético que você jogou e que a grande maioria está jogando. E não tem jeito uma vez aberta as portas da consciência ela não se fecha mais não dá para você fingir mais que tudo isso é muito pouco que nós vivemos um viver patético uma mesmerização tola uma bitolação mental emocional e de expressão física até o físico nosso está condicionado pela cultura tudo está totalmente dominado a estrutura inteira está dominada a originalidade a autenticidade cada vez mais desaparece em tudo mesmo se você tem alguma coisa de original o sistema não quer que você apresente o original ele quer que você pegue esse seu original e adapte para aquilo que eles querem que é interessante para eles isso que fica sem sentido tudo você não sente porque a gente que despertou um pouquinho você não consegue sentir aquilo que eles estão apresentando não dá para sentir uma loucura dessa não dá aí fica tudo sem sentido mesmo e não é de uma maneira mesmo mórbida não é de uma maneira muito bem observada é uma coisa constatada mesmo que aquilo não faz sentido você percebe facilmente não existe felicidade o que existe é uma momentânea euforia neurótica é uma momentânea euforia extremamente infantil que logo acaba que não leva a nada cara que não leva a nada não tem verdade não tem não se sustenta em si mesmo então perceber tudo isso de forma madura passiva não reativa não ver o que é mesmo sem ficar brigando com isso e também sem pegar e compactuar disso olha é só para a mulher e homem de saco roxo mesmo saca que não é fácil não sabe e ainda mais você perceber a limitação tudo bem tudo isso e aí como é que eu saio disso você chega sempre na minha resposta não sei sabe eu por mim mesmo nada faço é o pai que faz a obra em mim eu só sei que nada sei e bancar isso porque essa estrutura aqui é uma estrutura que é assim ela se acha o mini google ela acha que ela sabe tudo ela sabe tudo ela entende tudo dentro da cristalidade dela até chegar nesse ponto quando ela chega nesse ponto de perceber eu sou uma estrutura limitada condicionada cheio de debilidades no lado B que eu faço um esforço do cacete para ninguém perceber que eu tenho e que eu mesmo já não estou mais suportando essas debilidades eu quero ficar livre dela e eu não consigo se eu não chegar nesse ponto continua aí mais um com essa vidinha patética com esses relacionamentos patéticos sem sentido só para cumprir protocolo social sem comunhão nenhuma você passa 3, 4, 5 horas jogando conversa para fora que não seguimos quando volta para casa você não consegue pegar 5 minutos de fala que você fala nossa isso serviu isso fez um profundo sentido no meu existir não cara situações que você olha e fala assim cara era melhor ter ficado dentro de casa era melhor ter ficado aqui em silêncio quem sabe o silêncio me limpasse um pouquinho mais porque aí você não tem nem estrutura para bancar porque enquanto não tiver autossuficiência psicológica você tem que ficar jogando o jogo porque sai mais barato jogar o jogo se não jogar o jogo é uma encheção de saco do cacete na cabeça depois mas aí o problema é você mesmo está dentro das ambientações e a própria cabeça está falando puta você é um hipócrita mesmo você não queria estar aqui tá mas tudo bem você não queria estar aqui você queria estar onde não sei lá lá também não estava bom ver tudo isso sem negar sem contar historinha para si mesmo sem tentar racionalizar ver mesmo não sou feliz não sou livre não sou genuinamente criativo não tenho nada de original sou um pacote de incertas certezas emprestadas sou um ambulante condicionado atrás de ambulantes condicionamentos sabe não sou uma estrutura livre desconheço por completo o que que é o que que significa em sua essência as palavras liberdade felicidade e amor meu se negar a doença jamais vai ter a cura essa doença social compartilhada não vai nunca ter a possibilidade de saber o que é a cura eu não digo nem saber o que é a cura pelo menos morrer sabendo do falso não descobri a cura mas eu estou indo embora pelo menos ciente de que isso é falso não dá é muita falta de inteligência me conformar com o nível das relações me conformar com o nível das atividades sociais que se apresentam me conformar com esses condicionamentos transculturais transgeracionais que só limitam a expressão do ser humano só dificulta uma real interação não faz sentido me fingir que está contente que está satisfeito ninguém está satisfeito ninguém está todo mundo buscando satisfação e ninguém está você pode ver você vai nas reuniões e você está satisfeito foi um prazer cara ninguém está satisfeito e nem sente prazer certo o prazer é muito momentâneo logo logo se dá insatisfação e quem é que consegue pegar e sustentar dizer não estou feliz com isso assumir isso significa o que? cair no abandono né cara se cada vez que você for num local e a pessoa está satisfeita você fala não porque isso aqui foi isso, isso, isso não o certo eu podia falar assim não, você está satisfeito olha da comida sim da comida eu estou satisfeito cara da bebida eu também estou satisfeito mas nutrição emocional aqui a gente fica você a junta só pra ficar trocando papo furado furado a sociedade usa essas expressões ela não percebe jogando conversa fora quando você percebeu que todas as suas circunstâncias são possibilidades de conversa fora papo furado você fala não faz sentido o viver não pode ser só isso o viver tem que ser muito mais do que isso e aí eu chego sempre no mesmo ponto meu se não acontecer alguma coisa dentro de nós mesmos que modifique por completo a percepção da realidade e a maneira de sentir a realidade de forma completamente diferente vai ser sempre mais do mesmo vai ser sempre mais do mesmo eu permaneço aqui eu não vim até aqui pra desistir agora como fala acho que os engenheiros não vim até aqui pra desistir agora eu permaneço aqui assistindo quanto mais possível ficar assistindo de fora melhor assistindo assistindo o que está ocorrendo aqui dentro e o que está passando fora e eu percebo que tanto aqui dentro como fora é muito pouco é muito pouco o muito pra mim é tão pouco e pouco eu não quero mais é só uma repetição de colher doação psicológica de fora aí eu colho uma doação psicológica de fora e saio aí um bandeirante da doação psicológica de fora meu quando você chegou no estado de maturidade não dá mais pra ser bandeirante da doação psicológica não é possível será que eu mesmo não descubro nada em mim mesmo será que eu vou ficar carregando bandeira dos outros o tempo todo não é isso meu não faz sentido um viver assim pra carregar bandeira dos outros que eu vou ficar que eu vou ficar que eu vou ficar Obrigado.